Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez estou de volta aqui com a nossa série de Infamous Second Son Jogo exclusivo para o Playstation 4 Estamos no episódio número 9 E agora nós achamos aqui o esconderijo secreto Do outro bioterrorista Que escabou lá do furgão lá, do coiso E bora lá fazer Essa missãozinha aqui Então, Heaven Cell Fire, vamos iniciar Eugine, obrigado pela sua ajuda Encontrei o esconderijo dos condutores Estou entrando Isso não é uma boa ideia Ah, ele é um condutor que não luta nas próprias lutas Não pode ser muito difícil Não, não, de verdade, não entra aí É, eu ligo quando terminar Bem, é hora de aprender uns truques novos Certo Então é aqui que eles fazem anjos Olá, alguém em casa? Ok Não era o que eu imaginava de fora Wow, 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 ok Caraca, quanto anjo Ok Maior do que eu esperava Eu sou aquele que habita E você invadiu o meu domínio Ninguém tá invadindo o seu domínio, ok? Eu só quero um pouco de seus poderes Ai, meu Deus do céu Esse cara é grande demais Meu Deus, esse condutor é grande, tio Ele é tipo um... Um anjão Morre, tio? Ai, o cara não morre O cara não morre O cara não morre O cara não morre Mano, a vida... O poder dele passa muito rápido É, muito devagar, quer dizer Droga! Preciso entrar lá de novo Vamos analisar Aqui tem... Umas fotos, uns posters Legal Um rádio Eu sou de os easter eggs Que tem aqui De onde vem essa luz? Aqui, quer ver? Eu vejo vários coletes Mas nenhuma pessoa O que ele fez com eles? Essa espada aqui Acho que é do... De alguma coisa do Zelda Eu acho, não tenho certeza E aqui... Ai, droga, pena Deu de novo É lá que você tortura os reféns Que mandam seus macacos com asas pegarem? Ofereço salvação aos meus convidados Não sofrimento Tem razão Não é da minha conta Estou aqui pelos poderes Nossa, tio... Não é tão fácil Quando você não tem um servo Para me pegar e voar, né? A menos que você faça as plataformas caírem Que isso? Caramba Não vi que estava caindo Sobe, sobe, sobe Olha que estilo Morre, tio... Ai, caraca Ele quebrou o bagulho Meu Deus, como ele fez isso? É, o cara é gigante O gigante pode fazer tudo Nossa, ele perde muito pouco Nossa, ele perde muito pouco a vida Ae, morreu? Não, morreu não É, desmanchou Agora vai subir Novas plataformas Eu acho, né? Ah, elas foram daquele lado Obrigado, viu? Caramba Tá tenso o negócio aqui Tio Como assim? Esse cara não morre, velho Esse cara... Olha, olha a vida dele Tá na metade Eu tô atirando nele um tempão Esses poderes lixo do Delsen Meu Deus, nada apresta Nossa, Delsen Isso é um lixo Vai, morre Diz que morreu esse cara, vai Ah, mano Esse cara não morre Pegar esse aqui Já abastecer Agora que apareceu o cara Fechou Mano Como assim? Falseta do caramba Ah não, Delsen Isso é um animal Isso é um animal, Delsen Ele erra o tiro Ainda Caramba, Delsen Eu quero ver Quando esse cara vai decidir morrer Porque só na base do tirinho Vai ser difícil Morre, morre Morreu Aleluia Mano, que cara chato Chato demais Então, como eu ia mostrar Aqui tem um easter egg É aqui nesse CD, né? Esse CD que tá com a minha mirazinha Esse branco com uma aguinha A águiazinha Águia No meio É Call of Dupe É um easter egg do Call of Duty Call of Duty, né? E... Eu acho que tem mais easter eggs Mas tipo, não conheço O que é isso aqui? Galaxy 2048 Deve ser alguma coisa desconhecida E vamos pra essa nova sala que abriu Mano, agora acho que é a batalha final, né? Esse cara não morre Suas babás voadoras não estarão sempre aqui, cara Só está adiando o inevitável É o que eu pensava Lapa Precisa de fumaça Por que o cara insiste em deixar neon aqui? Que saco Neon do inferno Ai, não Ele tá com... É, aquele campo de força Que os caras usaram no episódio passado Pra defender as TVs Tá, agora tira o campo de força Deve matar os caras Vamos dar o sinzinho Vai, suga Que isso Oh my god Fumaça Ai, 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 ai Nossa, eu não vi que tu tá vindo Fumaça O que? O tiro de fumaça atravessa ele agora É isso Olha isso Dois tiros atravessaram E jogo bugado Viu? Jogo que ajudam os jogadores São muito bons Que não é o caso desse jogo Só quer ferrar Só quer me ferrar Ah, meu Deus do céu Morri, morri, morri Mano, preciso sugar energia de algum lugar Ah, Deus Suga que nem uma pessoa decente Vai Pronto Perdeu bastante vida Ah, nasceu do outro lado Oh, eita caramba Viu? Vamos lá, Delsa Sobe de novo Tio Esse anjo Esse anjo não morre, velho Não Quer morrer Olha aquele anjinho ali Isso Esse anjinho Ah, Delsa Pelo amor de Deus Vai ser um noob mesmo Ai, droga Vai nascer da onde agora? Cheio de violência Aqui tem neãozinho pra sugar Ele tem uma fumacinha pra sugar Ai, que maravilha Acho que agora é o finalzão mesmo Ah, não Delsa Seu inútil Útil, útil, útil Útil, útil O Delsa É um inútil O Delsa É um inútil O Delsa É um inútil E não consegue matar um anjo gigante O Delsa É um inútil Inútil O Delsa É um inútil Inútil O Delsa É um inútil O Delsa É um inútil Porque ele não consegue matar um anjo gigante 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 O daus ele é o inútil Ele é o inútil Tá, vou parar de cantar, parei, parei Eu sei que eu canto muito bem, vocês adoram minha voz Agora lá que esses anjinhos Tão muito chatos Aleluia Não me bate dentro Na escola eu sempre tentei me misturar Ficar em segundo plano Desaparecer Mas os valentões me acharam Eles sempre acham Eu só me sentia bem quando tava no Heaven's Hellfire Naquele jogo eu fazia as regras Eu invocava anjos pra proteger as vítimas E demônios pra punir os valentões Mas o mundo real? Esse... Esse eu não controlava No início eu me esforcei muito pra ignorar Até aquele dia Quando eles passaram do limite Quando o DUP chegou Disseram que eu ia pra uma escola nova Especial Pra gente como eu Diferente Por seis anos Por seis anos Ela me ligou naquelas máquinas Me fazia chamar eles E sempre parava antes de me salvar Aí teve um acidente Era a minha chance Era a minha chance De finalmente desaparecer mesmo Onde nunca iam me achar Me machucar Mas quando eu vi eles recolhendo mais gente Que era diferente Eu sabia o que ela ia fazer com eles Eu sabia Que tínhamos que pará-la E tínhamos que pará-la Assim que eu... Descobri o que eu posso fazer O importante é que você tirou o sequestrador da rua Ô ô ô mano O sequestrador não Ele tá mais pra... Resgate Delce Escuta aqui Ele pegou condutores suspeitos no meio da rua É? Contra a vontade E isso é sequestro Certo Não sai daqui Primeiro obrigado por dizer condutores E segundo Porque tá sendo um imbecil Olha Tá bem Vamos chegar a um acordo Mas nós dois sabemos Que é melhor pra todos Se ele for preso E aí chegamos a hora decisiva De escolher entre o bem e o mal Ou nós redimimos Eudine Ajude... Opa Volta Volta Ajude-o a desenvolver sua coragem Trabalhando juntos Para salvar vítimas indefesas Ou Corromper Eudine Livre-o do medo de valentões Mostrando como ele é realmente forte Vamos ter do mal né? Já estamos do mal Só... Espera um pouquinho aqui Posso falar com você? Achei que você seguia a lei E não prendia as pessoas sem todo o protocolo Ei... Normalmente... É o que eu faço Então é só jogar tudo pela janela Quando é conveniente pra você É isso mesmo? Bota uma peruca vermelha Uma capa de chuva E vamos chamar você de Agustine Hã? Talvez no dia das bruxas Legal Então... O jogador aí e eu Vamos ter uma conversinha De condutor pra condutora Sem a presença de normais Certo Se precisar de mim Vou estar aqui fora, ok? Ah... Obrigado por... Toda ajuda Eu não teria feito sem você Ah... Espera... Eu já consegui Então... Eugene... Meu bro... O que me diz? Você e eu... Dois condutores... Caímos na cidade... Você me ensina uns truques de vídeo... Eu te ensino como chegar na mulherada... E a gente leva o poder pro povo Olha... Eu ia gostar de achar os russos que estavam provocando os condutores suspeitos e dar uma surra neles pra variar Cara... Eu quero sair com você Marcada então, hã? Certo Vamos pra cima E ensinar eles a aceitarem a gente Mesmo que isso mate eles Beleza galera... É... Concluímos a missão... Heaven's Hellfire Talvez a gente já passe pro próximo nível... Falta um pouquinho, né? É... E... Bom... E aí... Conhecemos o Eugene... Vencemos dele... Dessa forma... Anjo bem legal... E conseguimos o poder dele de vídeo... No próximo episódio iremos testar esse poder, ok? Então vamos aqui... Só continuar... E... Hora de conferir o novo arsenal... Então é isso... Valeu pessoal... Até o próximo vídeo... Deixe seu like, seu favorito e comente, ok? É isso... Valeu... Falou... E fui... Tchau...